E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer um tour pela Roller Dancing e contar tudo pra vocês de valores, como funciona e tudo mais. Aí já tá o endereço e o telefone certinho pra quem quiser. Aqui é a entrada, lembrando que quando vocês forem patinar, levem o documento ou RG porque é necessário. Aqui tá o horário de funcionamento e valores, pra ver direitinho é só dar uma pausada no vídeo que dá pra ler. Logo na entrada tem esses patins lindos aqui, expostos. Aqui é o local onde a gente aluga os patins e as proteções. E aqui é a pista onde eu gravo os vídeos. Aí ficam os armários pra guardar as coisas, cobra 5 reais, os DJs, esse espacinho aqui que dá pra dançar. E também dá pra fazer festa de aniversário, pra mais informações liga no telefone que eu deixei no comecinho. Tem sinuca, basquete e vários jogos. Muita gente pergunta se tem professor. Não tem professor, mas todos os funcionários sabem patinar e sempre ficam na pista auxiliando todo mundo e ensinando tudo que eles sabem. É bem divertida, como se fosse uma baladinha de patins. Tem o banheiro masculino aqui, ali na frente o feminino. Tava com as rodinhas LED. O caixa onde paga na área de ir embora. E a cantina. Tem salgados, pipoca, chocolate, refri, água, sorvete, tem de tudo. E aqui a gente vai ficar sentado. E é isso. Eles também tem uma mini lojinha com várias coisas fofas de patins. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Já já vai ter vídeo com meu namorado andando de patins pela primeira vez. Ficou bem legal. Então ativem o sininho pra não perder. Não esqueçam o like. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.